É tão suave o teu perfume Que desperta o ciúme A por saber que se espalha No teu destino de nós Como feliz eu queria Que eu imitasse um só dia E ali tu és minha visão E o teu amor é uma iludão Que ame nebria e que imem brilhadamente Num sonho risonho que dura perenamente E ali amar-te é uma loucura É mais ainda uma tortura Como feliz nem poderás corresponder Ao meu nível do ventre Que ame nebria e que imitasse um só dia Que ame nebria e que imitasse um só dia Que ame nebria e que imitasse um só dia Que ame nebria e que imitasse um só dia